salve salve galerinha do YouTube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA 5 online trazendo aí galera o novo método de você está duplicando o carro solo rapaziada exatamente isso aí estilo massivão tá bom moleque não é aquele massivo original mas sim vai ficar bem perto com as dicas que eu vou mandar para vocês aí vai ficar bem perto se tornar um glitch solo o método de bugar lá no fliperama voltou tá bom com uma nova versão beleza eu vou ensinar aqui para vocês o tutorial aqui no passo a passo então já vai deixando o like aí no começo do vídeo a galera tá assistindo bastante os vídeos aí e tá esquecendo de deixar o like lá no final então vamos deixar no começo para não esquecer lá no final beleza estou numa sessão de convite tá certo precisamos ter o bunker e o fliperama tá bom galera e o centro de operação móvel tá certo então vamos vir aqui ó na internet para quem não sabe vai saber agora tá bom é mês e bem que aqui folé forest close a gente vai vir aqui ó e vamos ter um fliperama e um bunker um do lado do outro tá bom fliperama e um bunker um do lado do outro para ficar massivão tá bom tendo o bunker você vem na warstock e compra o centro de operação automóvel se você não tiver e aliás ele né está com algumas promoções aqui para renovar e tudo mais enfim aqui no espaço dois tá bom a gente deixa oficina de armas ou módulo vazio beleza oficina de veículos e armas não pode tá bom aqui no espaço três principal armazém pessoal de veículo e dentro aqui a gente deixa o carro que a gente quer duplicar tá bom e lá dentro do fliperama vocês vai precisar ter a garagem também tá bom galera e comprem carros gratuitos ou motos ali que você vai perder tá bom então o veículo que vai tá lá no fliperama você vai perder tá então compre fagio rh8 e é um glitch que duplica com placa limpa cada carro duplicado vai ter uma nova matrícula que vai ser daquele carro que a gente vai deixar lá no fliperama tá bom eu vou duplicar o easy porque ele é o que dá para vender a cópia tá bom ele a slam van que os dois é tunado da arena war vende lá no site da arena war você compra leva na arena war faz as tunagens deixa eles o máximo que vocês conseguir né eu deixo ele sempre futuraço com as melhorias aqui tá bom e a cópia fica valendo em torno de um milhão e oitocentos a quase dois milhões o easy e a slam van um milhão e setecentos e se você não tiver a grana para duplicar com esses carros você pode duplicar muito bem aqueles carros que são da bene tá bom os carros que são da bene também você vende as cópias tem gente que ainda não sabe eu vou explicar aqui carros outros carros super opressora de luxo esses veículos eles não tem alguns nem mostra para vender de luxo e eu mk2 quando você duplica eles é e ele tá tornadona do máximo ele pega ali no máximo de venda 200 mil 200 e poucos mil alguma coisa assim é uma coisa que não compensa não faça isso tá bom duplique somente carros carros que tem valor alto para você vender carros da arena war lg retro tá bom e lg retro não easy e slam van ou carros da bene que é o lg retro que é o que tem maior valor de cópia lá que é quase um milhão de dólares tá bom então galera meu bunker tá ali ó vim correndo e agora vou entrar aqui ó no meu fliperama então tá bem do lado né fica bem tranquilo lembrando se você não tiver um do lado do outro para você sair do seu bunker e vir para o fliperama não pegue veículo pessoal senão o seu carro que você deixar lá no bunker vai sumir chamem um carro pegue um carro de rua ou chamem o busad que é um veículo do chefe tá bom vira chefe de seguro serve vai lá em veículos de chefe chame o busad aí você consegue se locomover tá bom galera chegando aqui no fliperama vocês vai precisar comprar comprem aí os fliperamas aqui esses fliperamas tá se você se você já tiver vocês vai precisar mudar eles de local mas primeiro vamos aqui ó entrar no nosso escritório tá bom aqui na parte do computador é onde vocês vai comprar tá bom os fliperamas para você colocar ali onde eu vou mostrar para vocês tá bom se você já tiver vê se você consegue mudar então vou aqui em acessar o laptop tá e vou mostrar que aqui aonde vende aqui ó tá bom galera ó tem bastante fliperama para vocês comprar tá certo após vocês comprar tá bom eu fiz assim falou que ia chegar eu fui e mudei de sessão quando eu mudei de sessão eles já chegou aqui no fliperama tá certo se vocês quiser já se adianta aqui ó já abre o porão aqui já deixa aberto tá bom eu já tenho carros gratuitos lá embaixo na garagem tá vocês comprem a garagem lá na a parte de configurações lá do fliperama tá certo já deixei o porão ali aberto e aqui é o seguinte como é que vocês vai colocar as máquinas aqui menu de interação gestão de fliperama como vim aqui em jogos de fliperama e aqui com o rb ou se você tiver um ps4 r1 você muda tal você consegue mudar tá bom e aí você faz o seguinte que nem eu tenho aqui ó vou mudar para essa para eu quero colocar as máquinas aqui tá então eu coloquei até wizard ring coloquei as três primeiras aqui iguais tá vendo ó as três primeiras esse tipo de jogo que parece que facilitou para fazer o glitch tá bom e aí você aqui não vai ter nada aqui nem aqui ó se eu quiser tirar aqui galera ó vou tirar esse daqui vou deixar nenhum lá ó fica nenhum aí eu seleciono fica nenhum tá bom aí você quer colocar uma máquina que você escolhe a máquina que você quer e clica com a ou x estiver no ps4 aí vai ficar as máquinas aqui ok beleza então aqui galera a gente vai encostar aqui perto da jukebox tá bom vamos ficar aqui em primeira pessoa tá certo e você vai ver ali em cima no canto esquerdo tá vendo é tem acesso ao jukebox tá bom então a gente vai fazer o seguinte ó a gente vem para frente aqui ó e aí apareceu para acessar a máquina tá vendo jogar até wizard e aí quando a gente vinha para trás a gente consegue aparecer lá o seta para direita para acessar o jukebox então o que que vocês vai fazer aqui ó aqui a gente vai vir com o analógico para trás tá quando a gente der um passo para trás com o personagem começar a se movimentar a gente começa a apertar a seta para direita tá bom fica apertando seta para direita sem parar então vamos lá ó vindo para trás seta para direita onde eu já me puxo rapidão tá bom então não foi tá vamos de novo tá bom é como ficar aqui de de novo no mesmo esquema bom posicionado aqui para vir para trás assim com tudo tá bom aí vai apertando seta para a esquerda que ele vai acessar o jukebox junto vamos lá para aqui na posição e até aparecer ali seta para direita beleza vindo para trás apertando seta para direita e não foi tá bom ó não foi beleza você tem que pegar o timezinho aqui galera pegou o esquema aqui já era viu de novo e novo para aqui para pegar o tema da máquina e vamos aqui para frente aqui vai atrás e certa para direita e quando a gente vir aqui ó vamos ver se vai acessar aqui não deu certo ainda lá deu certo sim galera apareceu ali em cima tem que aparecer aqui esse aqui é o menu da máquina então é isso que tem que fazer a gente tem que ficar em frente o fliperama dando vindo para trás não seta para direita e vai aí quando ele vem para trás ele vai acessar o jukebox mas como foi o primeiro seta para direita que a gente se sofreu perama ele vai voltar então ele vai pegar o ele vai vir para trás ele vai primeiro ele vai pegar o menu do fliperama quando você vir para trás ficando apertando seta para direita ele vai pegar o menu da jukebox também só que ele vai se joga ele vai ir para o fliperama que foi o primeiro que apertou aí vai vir com os dois menu o jogo e o menu da música então o que a gente faz aqui estamos com o menu da música tá vendo aqui ó de boa clica aqui em qualquer tema de música vou clicar aqui em dance cliquei tá bom agora tá opção se tem certeza que a gente vai confirmar a seleção do estilo de música a gente só fica aqui e segura b ou bolinha se tiver no ps4 vou segurar e ele vai sair do menu e a gente vai ficar com o menu aqui galera ó tá bom dá é da máquina eu vou sair da de primeira pessoa aqui não é onde eu tô caramba aí eu vou vim agora e vou acessar aqui o porão beleza e agora vou descer e vou fazer o bug lá para duplicar o carro molecada ali ali vocês parece ser difícil mas não é você vai ter que pegar o time né vai ter que treinar para ficar bom ali mas vai de boa molecada vai tranquilão tá certo vou entrar no veículo gratuito que eu tenho aqui eu tenho duas duas fáceis aqui já tem uns carro que eu dupliquei ali e aqui vou fazer o seguinte clico em qualquer outro estímulo de dança cliquei vai ficar mesmo esquema lá de sim ou não o personagem vai se teletransportar vai sumir ali e a gente vai acelerar e vai aparecer do lado de fora sem o veículo e pronto é só a gente voltar para o banco e duplicar o carro já era é isso e você vai fazer esse processo tá bom ali na parte da máquina galera tá bem de boa de fazer tá bem de boa fazer tá bom é só dar umas treinada aí que vocês vão conseguir eu tenho certeza que vocês vão conseguir porque eu creio que vocês já fizeram grite difíceis aí e esse grite vocês vê aí os esquema ali vocês vê todos na hora que vocês fizeram vocês vai ver que ele não é difícil não tá bom é só questão de você treinar ali um pouquinho beleza então galera vai arrebentando no like aí agora assistir o vídeo até aqui ou não deixei o like irmão vou deixar agora então deixa o like agora para dar aquela fortalecida daquela compartilhada você que tá comigo há mais tempo e você que tá chegando agora aqui por acaso tá vendo vídeo pela primeira vez se gostou do conteúdo de verdade gostou mesmo gostou da hora pô se inscreve aí deixa o like se não gostou firmeza tamo junto da próxima vez que você achar que deve se inscrever você se inscreve tá bom galera placa nova tá bom veja a placa é n109 tá bom n109 tá bom vou entrar no carro e olha aí que vai pegar nova matrícula da moto lá ó pegou a matrícula da moto e 316 carro duplicado com matrícula nova tá bom grite que duplica com placa limpa vamos vir aqui da seta para direita vai dar armazém lotado o carro que tá aqui dentro agora vai parar lá no lugar daquela faixa aquela faixa vai sumir então já tem um carro lá no fliperama e eu tô salvando esse novo carro duplicado aqui tranquilão para gente poder fazer o grite novamente a gente vem acelera esse mesmo veículo aqui esse mesmo veículo duplicado o mesmo tranquilão a gente agora é vamos ficar um pouco bugado a gente não consegue sair de dentro do bunker tá bom se você tentar sair aqui ó não aparece opção nenhuma então o que que eu faço agora apareceu galera esse grite aqui mudou tá bom caso você não consiga sair pessoal saia com o centro de operação móvel acelera ele lá para fora e depois retorna tá bom galera então agora é só sair tá bom pessoal e duplicar novamente assim infinitamente quantas vezes vocês quiser o outro ele não saía né galera o outro grite lá do fliperama ele acabava acabando não saindo e esse aqui apareceu opção mas como eu falei se você não conseguir sair aqui para fora você vai e é acelera o centro de operação móvel chegou aqui você retorna e pronto é só corre lá no fliperama e fazer de novo não vou fazer de novo porque não tem necessidade para o vídeo ficar pequeno vou ficando por aqui um grande grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto